Mais um jogo difícil em Chaves? Bom dia, sim sem dúvida Mais um jogo difícil Vamos encarar este jogo como se fosse uma final Porque sabemos que não podemos perder mais pontos E temos que fazer tudo Jogando bem ou mal Temos que fazer tudo para ganhar este jogo O que aconteceu aqui neste Nacional? Com um bom princípio da época e depois algo piorou? É sim, são fases A nossa é menos boa Mas eu acredito que a equipa vai mudar isso A equipa, a equipa técnica, todos eles Eu acredito na reviravolta O nosso treinador falou no reforço defensivo A equipa técnica tinha de defender melhor agora O que é que a tu vias acha? Assim, a gente trabalha dia após dia Notamos melhorias em termos defensivos Ainda não foi o último jogo que não foi possível ganhar Mas eu acredito que estamos mais juntos, mais coeses E sei que assim será possível alcançarmos o nosso objetivo Que é dar início a um rumo de vitórias Até a próxima Tchau Tchau